Conjuntura e desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná. Participa dessa entrevista, jornalista da Vimerick. Senador, eu queria ver um pouquinho os dados aqui da inflação, para a gente trazer um pouco essa preocupação aqui para a nossa discussão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, houve um pequeno acréscimo na inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de novembro último, quando foi registrado 0,52% contra 0,43% em outubro último. O senhor acha que a inflação preocupa, uma vez que os acumulados nos 12 meses de 6,64% já ultrapassou o teto da meta, que é de 6,5%? Não, a meta de 6,5%, 6, não sei o quê, tudo isso é conversa de monetarista. É evidente que a inflação onera o assalariado de forma brutal, às vezes até ajuda o governo, porque ele paga sempre no fim do mês antes da correção dos valores. Mas a preocupação maior tem que ser com o crescimento econômico. Não é possível que o país tenha como meta o interesse dos banqueiros. inflação, o país não vai pagar suas dívidas. Que dívidas? Dívida é soberana, tem que ser negociada. Você lembra, na época dos militares, que o Banco Central americano subiu a dívida do Brasil em 20 e tantos por cento? Se você eliminar aqueles 20 e tantos por cento, nós não devemos mais nada. Como é que eles aumentaram em 22%? Não foi? 22%. Se eles puderam bater na mesa e dizer, olha, segundo os interesses dos Estados Unidos, agora nós vamos subir em 22% de uma pancada só, por que nós não podemos fazer o mesmo? Para reduzir. Para reduzir. Então agora aqueles 22% vão ser subtraídos da dívida brasileira. Aí vem a questão da auditoria da dívida. O problema é que nós não temos uma dívida externa, porque a dívida foi interiorizada. Ela foi trocada para o Dívida. Por que foi interiorizada? Se veja aqui com a ação bonitinha, o Brasil toma dinheiro lá fora. O Banco Central está pagando aí até 15% nas emissões, né? Nas debêntures e estava 11, 12, 13. O que o Brasil faz com as reservas? Temos 300 bilhões, 400 bilhões de reservas. Nós aplicamos essas reservas aonde? Em títulos públicos americanos. Americanos, 1,2% ao ano. Isso aí. E pagamos quanto? Pagamos 12. Se você fosse prefeito de uma cidade brasileira, tomasse dinheiro a 12 e aplicasse a 1, onde é que você estaria hoje? Na cadeia. Pois é, é isso. Agora, o mercado acha que este é o natural. Agora, quando subiram em 22% a dívida brasileira por uma medida unilateral do Banco Central, eu não digo nem soberana, porque o Banco Central americano é banco privado, né? Goldman Sachs, Citicorp, é um banco privado, não é um banco do governo dos Estados Unidos. Nós engolimos isso tudo. Então, são manipulações da economia. O que tem que prevalecer nisso é sobrevivência da sociedade. Então, conta a inflação. Sobrevivência do processo nacional. A opinião do senhor, o senhor, esse negócio da inflação não pode ser uma camisa de força. Você precisa subir um, dois, três, quatro pontos para garantir emprego, para garantir mais soberania. O senhor acha que isso tem que ser feito? Tem que ser controlado. Isso não é uma palavra final. É evidente que não pode deixar explodir, que bagunça tudo outra vez. Mas não é essa regra sagrada a ser obedecida. O mundo não vai acabar se subindo dois pontos a mais. Por aí, o discurso do Manteiga e da Presidenta vai bem. O pessoal diz que eu falo Manteiga porque eu estou brincando com ele. A minha mulher é de uma família bergamasca. E um outro bergamasco das minhas relações é o Mino Carta. E os dois me afirmam que em Bergamo, na Itália, não existe essa proparicitonia. Não tem Manteiga. É Manteiga mesmo. E Manteiga, em italiano, é uma outra palavra. Então, esse Manteiga, é como disse o Macaco Simão, vocês me explicavam agora há pouco. Se é Manteiga, é melância também. Não é melancia, mas... Senador, vamos discutir a questão do Reuters. Os Reuters mobilizaram aí o Congresso todo em torno dessa divisão dos Reuters, da exploração do petróleo na camada de pré-sal. Quer dizer, e para alguns analistas, isso arranhou um pouco a federação, dividiu a federação entre estados produtores e não produtores de petróleo. Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão é a seguinte. Depois do quebra-mar, a propriedade é da União. É petróleo extraído a 300 quilômetros da costa. É petróleo da União. Não tinha nem que dividir, a União precisava de dinheiro para investir. Não precisa de um governo popular que invista em infraestrutura. Aliás, o Lula deu esse conselho para a Dilma outro dia, eu li nos jornais aí. Mudar o PAC, mudar o foco do PAC. Investir mais em infraestrutura, porque a infraestrutura é a que dá possibilidade de crescimento da economia, estradas, portos, eletrificação, é por aí. E o investimento é necessário, e se o petróleo vai nos dar esses... Não podemos atomizar isso, porque o Sérgio Cabral está histérico, tendo xilique lá no Rio de Janeiro. Não é por aí. O interesse do país está acima disso tudo. Vem para o orçamento da União, discute o orçamento com o Congresso e investe no que é necessário para o país. E procura dividir esses investimentos de uma forma mais econômica. Claro. É o planejamento regional, o desenvolvimento regional. Ou seja, não tem nenhuma crise federativa em relação a... Nenhuma. Na minha opinião, eu sou paranaense, nós temos que investir para burro no Nordeste do Brasil. Nós não podemos ter subdesenvolvimento no Nordeste e desenvolvimento do Sul. Até porque o desenvolvimento do Sul do Brasil foi com recursos nordestinos, que se associaram ao setor metal mecânico e vieram montar a indústria automobilística em São Paulo. Foi o dinheiro do Nordeste que desenvolveu São Paulo. E o Nordeste costura esse país do Oiapoque ao Chuí. E eu que sou paranaense, tenho avós italianos e alemães, sou filho, sou neto de sergipanos e baianos. Então isso é uma visão nacional e o resto é frescura pura e simples. Senador, a partir do ano que vem, em 2014, a informação de que aqueles contratos nas áreas de concessão de geração e distribuição de energia começam a vencer. Não fale comigo sobre isso. Eu pergunto para o senhor o seguinte. Eu tenho um surto. Mas vai ser uma discussão forte, porque a gente vai renovar a concessão ou a União retoma tudo e vende de novo isso para alavancar recursos? Vou te contar a história do Paraná. O Paraná, com uma sucessão de governos, investiu pesado na geração de energia. O governo do Estado construiu hidrelétricas. Todas elas amortizadas, a tal energia velha. Então, quando o Lula estava para sumir, no bolo de noiva, eu vim conversar com a Dilma aqui. Se, Dilma, o que eu quero é o seguinte. Eu quero que o Paraná tenha liberdade para formar o preço da energia elétrica. Se nós temos energia barata, isto foi objeto de investimento do Estado, dinheiro do povo do Paraná, eu quero utilizar essa energia barata agora como uma alavanca de desenvolvimento. Eu vou ter a energia do Paraná, um terço da energia brasileira. Mas a Dilma tinha um problema, que era a privatização. A Light, aquelas empresas todas, elas se separaram em geradoras, distribuidoras e transmissoras e forjavam o preço e aumentavam o preço final. Com custos absurdos e preços absurdos. A Dilma resolveu os problemas como? Ela criou o pool. Então, toda geradora tem que vender energia para o pool. Então, eu que tenho energia a custo baixíssimo, sou obrigado a vender a minha energia, não para os paranaenses que pagaram as usinas geradoras, mas vendo para o pool e tenho que comprar do pool. E subsidio a energia do setor que foi privatizado. É uma coisa terrível. A minha briga com a Dilma sobre isso até hoje persiste. E ela diz, não, mas a energia do Paraná e os lucros da Copel continuam muito bons. Que se me dá o lucro da Copel, eu queria energia impulsionando como insumo básico do desenvolvimento industrial do meu estado. A Copel estava com prejuízo porque estava sendo roubada. Eu acabei com o roubo, os lucros foram fantásticos. Mas nós podíamos ter transformado a Copel numa geradora de desenvolvimento nunca vista no Brasil. E eu sou obrigado, o Paraná é obrigado a vender uma energia que já pagou para o pool. E é roubado por isso. Porque quando a empresa privatizada vende para o pool, eles compraram, o estado vendeu a usina, privatizou e recebeu aquele dinheiro. Foi roubado, né, no trambique da privataria. Mas teoricamente ele ia receber do dinheiro do Paraná, não. É nossa a usina, nós não vendemos para ninguém e somos obrigados a vender energia para o pool. Então veja você o tamanho do absurdo. Agora está faltando investimento em energia no Brasil, em distribuição, em geração. Portanto, vamos acabar com esta frescura de petróleo propriedade de estados. É propriedade da nação brasileira. Sim, mas no caso dessas renovações, tem vários modelos, mas pode ou apenas renovar a concessão ou abrir outra licitação. O senhor já tem uma posição em relação... Eu acho que a privatização do setor de energia me causa urticária. Mas para voltar atrás é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Essa é a conversa mole. Lembra da... O Itamar ameaçou desviar o curso do Rio Grande. O velho do Rio Grande correndo em direção ao Prato e correndo em direção ao São José. Eu estou lembrando daquela história do Saquarema e do Luzia. Os Luzias eram os de Luziana, em São Paulo, os libertários, na época do Império. Então, há uma frase que foi de um marquês da época, reproduzida pelo Oliveira Viana, mas não é dele. Já foi uma assessora do Senado que me explicou e eu dizia que era do Oliveira Viana porque eu tinha aurido essa informação do Oliveira Viana. Nada se parece mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Esta conversa mole que você não pode desfazer nada. Então, o que é que está acontecendo? O que é que você vê na política brasileira hoje? O Aécio vai para a Bahia ou para Pernambuco e diz o PT tem um software pirata do PSDB. Esta política econômica é nossa, mas o PT é corrupto. Ou seja, eles concordam de A a Z com o que estão fazendo nas privatizações, na continuidade delas e tudo mais. O PSDB quer voltar dizendo que o PT copiou o modelo deles, mas que é corrupto. Então, é briga de bugio. Sabe como é briga de bugio? Os bugios irem em uma capela. A capela é um grupo de bugios. Eles jogam o próprio excremento um nos outros. Senador, vamos falar um pouquinho de outro assunto que vai entrar na pauta do Congresso, que é a mudança do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. A União é obrigada a dividir 21,5% do que é arrecada do Imposto de Renda e do IPI com os Estados. E o Supremo Tribunal Federal decidiu dar um prazo de até 31 de dezembro de 2012 para que o Congresso fixe novas regras, já que as regras que vêm desde 89 são baseadas em cotas fixas e estão desagradando alguns governadores. Como é que se ouviu o assunto? Na Constituição de 88, os recursos da União eram basicamente Imposto de Renda e IPI. 80% dos recursos da União eram Imposto de Renda e IPI e as outras taxas, tarifas, contribuições financeiras foram no 20%. Agora, o IPI e o Imposto de Renda eram divididos entre Estados e municípios. Hoje o negócio mudou, né? O IPI e o Imposto de Renda caíram para 40% e as contribuições financeiras para 60%. Então, de 80 para 40, os Estados e municípios foram furtados em metade do que recebiam. Por que que isso aconteceu? Porque as contribuições financeiras cresceram e os incentivos foram dados em cima do Imposto de Renda e do IPI para concentrar os recursos na União, porque a União concordou em pagar juros absurdos. Não há reforma tributária enquanto não houver a mudança da reforma econômica. Enquanto o Banco Central estiver na mão dos banqueiros, obedecer os ganhos do capital, do capital financeiro, que é o capital vadio, capital que não produz um botão, uma roupa, uma gravata, peça de uma máquina e que fica nos cassinos das bolsas, aurindo lucros fantásticos para grupos pequenos de pessoas, não vai haver reforma tributária. A União concentrou para poder pagar esse troço, para poder pagar os juros absurdos dos empréstimos contraídos e multiplicados em função dos juros a cada ano. Então, eu não falo em reforma tributária enquanto não houver uma reforma da economia do Brasil. Essa história de Banco Central Independente é uma canalícia absoluta. E é o que eu digo para você. De repente, o discurso do PT é esse, Banco Central Independente. Nada mais se parece a um Luzia do que um saquarema no poder. Então, essa possibilidade da... Ou, nada mais se parece a um saquarema do que um Luzia no poder. Então, na opinião do senhor, todo esse movimento da criação do IVA e tal, isso é... Conversa para o governo do Lumi tinha que mudar essa política econômica. E isso é uma decisão soberana, é uma decisão de... O Banco Central tem gente competente? Tem. Tem um bobalhão como aquele Schwartzmann que andou lá já. Mas tem gente competente. Mas não tem ninguém capaz de formular um projeto industrial, um projeto trabalhista, um projeto para a sociedade, um projeto de comércio, um projeto de exportação. Ficam com esta frescura adancimitiana de controle da moeda, liberalidade econômica e manutenção da moeda. E o país que se ferre, e o governo não pode interferir nisso. Isso me causa um verdadeiro horror, Davi. Mas o discurso do PT era outro, eu apoiei o Lula quatro vezes para ver isso mudar. Mas vamos fazer uma vinculação, vamos fazer um pouquinho de raciocínio político. Um governo como o da Dilma teria força política para fazer essa mudança com a base atual que ela tem? Claro que tem força política para fazer. O Congresso é muito melhor do que parece. O Congresso reagiria com um governo firme, uma proposta clara, bem explicitada, de uma forma fantasticamente favorável. Mas preferem a negociação. O que é que inventou isso? Foi o PSDB. E o PT continuou. Ao invés de colocar uma proposta clara, valorização da nação, vamos mudar o Brasil, vai ser assim, vem a negociação. As emendinhas, os empreguinhos, as nomeações, essa vergonheira toda que transforma o Congresso Nacional no mercado. Senador, não é necessário isso. E eu estou te dizendo como governador, por três vezes do Paraná, nunca liberei uma emenda. Nunca nomeei um político indicado por uma bancada ou por um partido. É evidente que uma sugestão, você sempre pode acatar, porque você não conhece o mundo, a máquina é enorme. Mas nunca me submeti a isso e nunca perdi um embate na Assembleia Legislativa. Agora, quando entra no jogo da negociação, daí o pessoal quer negociar. Porque senão fica fora do jogo. Senador, um ponto crucial aí que o senhor mencionou na nossa conversa foi a questão de um ponto de estrangulamento, que é a questão da infraestrutura do Brasil. O Brasil não tem infraestrutura para suportar um crescimento acentuado. Porque está pagando juros. Por causa da questão do juros. Pois é, como é que, para ficar claro para o nosso telespectador, como é que o Brasil hoje, que investe menos de 20% do PIB, pode dar um salto para 30%, 25%, 30%. Resolvendo a política econômica, acabando com essa história de remunerar o capital dessa forma adoidada com que remunera. E esta é a política do PT, com algumas modificações, muito melhor que a do PSDB. Não vou fazer a comparação, mas em essência é a mesma. A Dilma tem tentado mudar de uma forma, para mim, muito tíbia. Eu repito, o discurso está certo, dela e do Manteiga. Mas a ação é fraca. Não adianta a preocupação. Quem se preocupa, não se ocupa. Sérgio Doutor, a gente já está praticamente indo para o fim do programa. Vou voltar um pouco à questão do Mercosul. Porque o Mercosul, é aquilo que o senhor falou, ele é praticamente invisível para a sociedade brasileira. E vamos ter de adotar, talvez, um novo processo de eleição de representantes brasileiros no Mercosul. O Mercosul não vai ser nem senador, nem vai ser deputado. Vai ser um outro tipo de parlamentar. Eleição direta. Como é que o senhor avalia isso? Há a possibilidade? O brasileiro vai aceitar isso numa boa, vamos dizer assim? Como o senhor avalia isso? O brasileiro nem sabe o que é o Mercosul. Isso não foi comunicado à sociedade civil ainda. E o Mercosul, hoje, é um parlamento para aconselhar o governo, que não dá nenhuma bola para o que o Mercosul diz, pensa e como funciona. O Mercosul é uma tarefa a ser completada. E temos que nos inspirar nos exemplos da Europa, nos bons e nos maus. Agora, nós temos regimes presidencialistas nos países que compõem o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E que logo entre a Venezuela também, acaba com essa frescura de dizer que a Venezuela do Chávez. A Venezuela é a Venezuela dos venezuelanos. O Chávez é um momento que, para mim, foi muito importante, é importante, mas não é definitivo. Então, nós temos que incluir a Venezuela e montar esse Mercosul. Mas hoje nós somos observadores do que o Executivo faz. Você sabe que tem um projeto que eu fiz com o Samuel Pinheiro Guimarães, na outra legislatura, que eu representei agora. Que é o Fast Track. Ou seja, fazer o Congresso Nacional acompanhar os tratados. Os tratados são feitos pelos meninos de Itamaraty. Rapaziada simpática, alguns brilhantes. Mas que nem o Banco Central, eles não têm muito a ver com a realidade do país. E, de repente, vem para o Congresso e o Congresso não pode emendá-los, não pode modificá-los. Tem que aprovar ou rejeitar. Então, o que acontece? Tem processos aí que duram 20, 30, 40 anos. Você vê o presidente do Brasil se reúne com o presidente da Argentina, do Uruguai, e sai aquela declaração de intenções. Fizeram isso, isso, aquilo. Você pensa que tudo aconteceu. 40 anos depois, nada foi aprovado pelo Parlamento dos Países. Nós temos que dar velocidade a isso. Eu acho que essa é uma das tarefas do Parlação. Como é que nós resolvemos isso? Conversando nos parlamentos. E votando um projeto que surgiu desse grupo do Consenso do Rio, que é de dar incentivos muito claros, aprovados por todos os parlamentos, para medidas que integrem os países do nosso bloco. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br.tv. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e ex-governador daquele estado. Agradecemos também a participação do jornalista da Vemirique. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.